Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula aqui nós vamos falar sobre Mercado Envios Full, tá pessoal? É uma segunda modalidade do Mercado Envios, tá? Essa aula aqui já é um pouco de nível intermediário, tá pessoal? E avançado, porque realmente você precisa, né, pra trabalhar com Mercado Envios Full, você precisa de um CNPJ, tá pessoal? Eu vou deixar também aqui nesse curso uma aula de como que você consegue um CNPJ, tá? Vai estar em algum lugar aqui durante esse curso, então você pesquisa aqui depois, se você quiser ver, você tem lá uma forma de como que você consegue o seu CNPJ CNPJ sem precisar de advogado, simplesmente você só vai num site e consegue o seu CNPJ tranquilamente, tá? Então pra você trabalhar com Mercado Envios Full, você precisa de um CNPJ, não tem como, tá, você fazer isso, mas no momento que você começar a crescer o seu negócio, né, começar a crescer o seu negócio, você pode pensar em utilizar o Mercado Envios Full também, né, porque ele também te dá aqui umas vantagens, né, diferente de outros, né, no caso em comparação, né, a modalidade do Mercado Envios normal, certo? Então como é que você faz, né, como é que funciona o Mercado Envios Full, como é que você deve trabalhar com ele, né, futuramente, certo? Então vamos lá, então basicamente, pessoal, o Mercado Envios Full funciona dessa forma aqui, como você pode ver, você envia, tá, todos os seus produtos lá pro centro de distribuição, né, do Mercado Livre, tá, você envia pra lá, aí quando chegar lá no centro de distribuição do Mercado Livre, eles vão simplesmente guardar o teu produto, tá, eles vão fazer o estoque do teu produto lá, é como se fosse um mini estoque teu, tá, dentro do centro de distribuição do Mercado Livre. Fazendo isso, tá, pessoal, toda vez que o cliente, né, ele comprar o teu produto dentro do Mercado Livre, quem vai enviar esse produto pro teu cliente não vai ser tu, tá, pessoal, vai ser, no caso, o Mercado Livre, então o Mercado Livre vai se responsabilizar de realmente empacotar o produto e de enviar esse produto dele, esse produto teu cliente, né, lá do centro de distribuição dele, do Mercado Livre. Então, isso aí, né, pessoal, como você pode ver aqui, essas vantagens do Mercado Envios Full, é muito vantajoso pra quem não quer ter estoque, né, e simplesmente pra você, né, que não quer trabalhar enviando produtos, né, você não quer ir lá no Correios, né, enviar produto pro teu cliente, tu quer simplesmente que seja de uma forma mais automática, né, que alguém faça isso pra ti, então tu tem aqui o Mercado Envios Full, né, pra fazer isso. Só que, como eu disse, você precisa, tá, pessoal, do CNPJ, tá, pra você fazer, né, trabalhar nesse processo, porque realmente eles vão emitir, né, o Mercado Envios lá, ele vai emitir pra você uma nota fiscal sobre cada produto que tu vender, né, dentro da plataforma deles, lá do Mercado Livre, certo? Então, como tu pode ver aqui, pessoal, tem algumas vantagens aqui embaixo, ó, algumas vantagens, né, que tu ganha, né, utilizando o serviço do Mercado Envios Full, certo? Como tu pode ver aqui, ó, envio grátis, né, com desconto, por exemplo. Imagina que tu oferece no teu anúncio lá, um frete grátis, eu quero oferecer frete grátis no meu anúncio. Se tu tiver fazendo parte do Mercado Envios Full, o que acontece? Tu vai pagar somente 50% de desconto, né, em produtos, né, a partir de 120. Então, imagina que tu tá vendendo um produto aí de 200 reais, só um exemplo aqui. Então, tu vai ganhar, e tu tá oferecendo frete grátis, 50% do custo do frete, entendeu? O Mercado Livre, ele paga pra você. Então, se tu vai pagar, vamos imaginar que tu pague aqui 60 reais de frete, só um exemplo. Então, o Mercado Envios, ele vai cobrir de ti 30 reais. Então, tu só vai pagar 30 reais de frete lá no teu anúncio, entendeu? Aqui também, pessoal, como tu pode ver, tem outras vantagens aqui, né, mais o dinheiro no Mercado Crédito, melhora a sua reputação também, né, como tu pode ver aqui, ó, nós atendemos seus compradores e enviamos os seus produtos, né, dentro do prazo. Então, como realmente é um centro de distribuição, então, basicamente do Mercado Livre, então eles vão enviar os teus produtos no prazo correto também, tudo certinho, tá? Nós temos aqui também outras vantagens, o serviço não tem custo nenhum. Então, basicamente, né, nós armazenamos e enviamos seus produtos gratuitamente, tá? Isso aqui, pessoal, altera, tá, pessoal, de vez em quando, ó, atualmente tá assim, ó, certo? Mas às vezes altera, às vezes eles cobram um custo ali, geralmente, né, desculpa, geralmente eles cobram um custo ali de pelo menos ali 70 centavos pra manter armazenado ali o teu produto ali, né, e tudo mais. Às vezes eles cobram ali dois reais e tudo mais, então isso aqui difere muito, tá? Você, na hora que, se você quiser trabalhar com o Mercados Envios Full, você tem que vir aqui, entrar em contato com eles, tá, pessoal? Pra poder pedir, né, essa autorização, perguntar deles quanto que eles cobram, né, pra poder deixar o teu produto lá no estoque deles e tudo mais, então... Porque isso aqui altera bastante, às vezes tá gratuito, hoje tá gratuito, como tu pode ver, mas às vezes eles começam a cobrar, tá, um real por dia ou por mês, certo? Certo, pessoal? Pra tu manter o teu estoque dentro do Mercado Livre, tá? Isso aqui realmente altera de vez em quando, então tu tem que vir aqui e realmente perguntar, entrar em contato com eles, né, se tu quiser trabalhar com o Mercado Envios Full, certo? Bem, pessoal, descendo aqui embaixo, já aparece como é que funciona o Mercado Envios Full, certo? É como eu te falei, ó, você simplesmente escolhe, né, os produtos que você quer enviar lá pro estoque do Mercado Livre, tá? Vamos imaginar que você tem aí um estoquezinho, você quer, não quer mais trabalhar com estoque, quer enviar tudo lá pro Mercado Envios Full, certo, pessoal? Lá pro estoque deles. Tu pega aí e realmente só faz enviar ele, ó. Como tu pode ver aqui no segundo passo, né, você faz o envio, né, pra o centro de distribuição, do lado do Mercado Livre. Então, basicamente é assim que funciona. Ah, John, eu não trabalho com estoque, mas eu quero ter um estoquezinho ali de reserva lá no Mercado Envios, certo? Lá no centro de distribuição, não tem problema, o que você vai fazer? Vamos imaginar que você trabalha com dropship, você vai lá no fornecedor e fala pra ele, olha só, eu quero que tu envia essa mercadoria aqui pra mim e tal, você faz lá, compra em grande quantidade, né, e envia, né, direto pro endereço deles aqui, tá, pessoal, do Mercado Envios, tá, no caso, pro centro de distribuição, né, do Mercado Envios. Então, tu já envia direto do teu fornecedor lá, direto lá pro Mercado Envios Full, né, e aí depois que chegar lá no estoque do Mercado Envios Full, você simplesmente já trabalha, né, revendendo dentro do Mercado Livre e tudo mais. Então, tu tem essa liberdade, tá, pessoal? Tu pode simplesmente ser o teu estoque, mandar todo teu estoque lá pro centro de distribuição do Mercado Livre, como também, né, tu pode comprar no teu fornecedor de dropship, enviar pro Mercado Envios Full, né, e quando chegar lá, você começa a revender, certo, pessoal? Então, tu pode fazer esse processo aí tranquilamente, certo? Não tem nenhum problema nisso. Terceiro passo, como tu pode ver aqui, né, eles vão receber o teu estoque, né, né, lá no centro de distribuição deles, eles vão realmente processar tudinho, ver quanto que chegou, ver se os produtos são bons e tudo mais, eles vão te passar essa informação de tudinho detalhado, certo? E no quarto passo, como tu pode ver, né, na hora que o teu cliente comprar o teu produto lá no Mercado Livre, o que que eles vão fazer? Eles vão emitir uma nota fiscal pra ti, tá, tu não vai fazer nada disso, tá, pessoal? Esse processo todinho, quem vai fazer é o Mercado Livre, tá, isso é muito bom, né, que aí realmente tu vai ganhar muito tempo, tu não vai se preocupar em enviar, né, produto no correio e tal, então, vai facilitar muito a tua vida, né, pra quem quer, quem não gosta de trabalhar com estoque, essas coisas, então, realmente, eles vão fazer todo esse processo, emitir nota fiscal, enviar pros correios, te passar o código de rastreio, tudo isso, quem vai fazer, todo esse processo, quem vai fazer é o Mercado Envios Full, e aí você realmente não se preocupa com nada disso, certo? E aí, né, no quinto passo aqui, como tu pode ver, né, eles vão preparar o pacote, né, e vão enviar o produto lá pro teu cliente, certo, pessoal? Emitir nota fiscal na quarta, no quinto eles vão enviar o produto pro cliente, e tu não precisa se preocupar com nada disso, isso pra algumas pessoas podem ser uma grande vantagem, né, você não vai se preocupar em levar o produto no correio, você não vai precisar, não vai se preocupar em nada, você vai se preocupar mesmo só em vender o teu produto, tá, pessoal? Basicamente é isso, de vender o teu produto, né, e também enviar o teu estoque todinho, né, lá pro centro de distribuição, né, que no caso, centro de distribuição lá do Mercado Livre, certo, pessoal? Basicamente é isso, vai ser a tua preocupação, enviar o produto pro estoque deles e realmente vender, certo? Então, se você quiser trabalhar com o Mercado Livre, você precisa realmente de um CNPJ, tá, pessoal? Não tem como trabalhar com o Mercado Livre full, tá, sem o CNPJ. Agora, se você quer começar o seu negócio aos poucos e tudo mais, que eu realmente, eu sempre aconselho que você comece assim, porque aí você vai descobrindo quais os produtos que vendem mais, você vai descobrindo o seu nicho de mercado, que você vende mais produtos, aí no futuro você pode muito bem, né, quando você já tiver um CNPJ, você pode começar a trabalhar aqui com o Mercado Livre full, certo, pessoal? Eu espero que você tenha entendido, tá? Se você quiser entrar em contato com o Mercado Livre full, pra ter mais informações, você vem aqui nesse site, aperta aqui, ó, entre em contato comigo, clica aqui, você vai ser diário assinado pra essa página aqui, tá, do Mercado Livre full, vai colocar teu nome aqui, tudinho, vai colocar telefone, estado e tudo mais, e vai colocar aqui, é o tipo de empresa, tá, pessoal? Por isso que eu tô te falando, ó, ou o Simples Nacional ou o Regime Normal, tá, pessoal? Que pode ser aí o MEI, tá, pessoal? Então, pessoal, tu tem que ter, né, como já te falei, um CNPJ, nem que seja um MEIzinho aí, né, pra realmente começar a trabalhar com o Mercado em Vios full, né? Essa aula aqui já é de um nível mais, vamos dizer assim, um nível intermediário, tá, pessoal? E um nível mais avançado, mas é muito importante que tu entenda, tá, essa informação aqui, né, pra que realmente na hora que tu ouvir falar sobre isso, tu não fique realmente voando, querendo saber o que é isso e tudo mais, certo, pessoal? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que realmente você tenha abrido mais a tua mente de como trabalhar com o Mercado Livre, e realmente o Mercado Livre tá melhorando cada vez mais, tá sempre remelhorando os processos, né, e realmente nós como vendedores do Mercado Livre, nós vamos ter muito sucesso cada vez mais, né, com novas melhorias que sempre aparecem, né, todos os anos aí no Mercado Livre, certo? Eu espero que você tenha entendido, muito obrigado, pessoal, e sucesso pra você!